Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso conteúdo extra e exclusivo, passando hoje por aqui para informar vocês de uma notícia vinculada ontem pela imprensa que pegou os fãs da realeza de surpresa e nos deixou a todos de queixo caído. A princesa Mahara, da qual temos vídeo por aqui, que se casou no ano passado, anuncia o seu divórcio, onde? Nas redes sociais, expondo os seus argumentos para que todos pudessem ver, inclusive o marido, que aparentemente soube do seu próprio divórcio através das redes sociais da princesa. E quem é Mahara al-Maktoum, para quem não se lembra, é a princesa de Dubai, filha do Emir, nascida na Grécia. E agora, deixo vocês com a notícia. Abre aspas. A princesa Mahara bin Muhammad bin Rashid al-Maktoum, uma das figuras mais notáveis de Dubai, fez um anúncio impactante essa semana. A notícia de seu divórcio, que foi divulgada diretamente por ela em sua conta oficial, no Insta, provocando uma vasta onda de apoio e comentários por parte dos internautas. Mahara, que recentemente celebrou seu aniversário de 30 anos, era casada com o sheik Imana bin Muhammad al-Maktoum, desde 2023, e juntos tiveram uma filha este ano. Conhecida por sua participação ativa em eventos sociais e suas contribuições para o empoderamento feminino, A princesa sempre foi uma figura bastante querida e respeitada pelo público. A princesa escolheu um método tradicionalmente utilizado no islamismo, conhecido como trip talak. No post, Mahara declarou, eu me divorcio de você, por três vezes. Uma forma legal de divórcio, que embora tenha sido proibido em vários países, ainda carrega um forte impacto simbólico e social. O anúncio do divórcio não apenas se tornou viral, mas também gerou uma enorme quantidade de reações e comentários nas redes sociais. Diversos usuários, especialmente mulheres, expressaram apoio à decisão da princesa, admirando sua coragem e autonomia em uma situação tão pessoal. Embora a princesa Mahara não tenha compartilhado seus planos futuros detalhadamente, ela continua a ser uma figura ativa em várias causas sociais e no empoderamento feminino dos Emirados Árabes. O apoio que recebeu online demonstra que, independentemente dos desafios pessoais, ela conta com uma base sólida de admiradores e apoiadores. Além disso, a família real de Dubai, particularmente o pai de Mahara, Uemi Mohamed bin Rashid Al Maktoum, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação. Está claro que os próximos meses serão decisivos para entender as dinâmicas familiares e políticas seguintes a este evento surpreendente. Enquanto isso, a comunidade online continua a seguir a princesa, demonstrando que a empatia e o interesse pela sua jornada são tão reais quanto as tradições que outrora governaram tais decisões pessoais. Fecha aspas. É o que diz a reportagem do jornal O Antagonista. Já a CNN noticiou que, abre aspas, em uma publicação feita em seu perfil no Insta, a princesa deixou claro que quer o divórcio pelo marido estar ocupado com outras companhias. Fecha aspas. É babado, gritaria e confusão, minha gente. Replicando aqui o que foi postado pela princesa nas suas redes sociais, ela dizia o seguinte, abre aspas, Querido marido, como você está ocupado com outras companhias, declaro o nosso divórcio. Se cuide, sua ex-esposa. Fecha aspas. Lembrando que ela também escreveu Eu me divorcio de você três vezes. Em Dubai, até o ano de 2017, a separação ao dizer a frase por três vezes era permitida aos homens. Mas Mahara é conhecida por ser uma das princesas mais livres e mais amadas filhas do Emir, desfrutando de uma liberdade que muito se assemelha ou até mesmo ultrapassa a das mulheres ocidentais. Nos comentários, a maioria apoiando a sua decisão. Muitos se manifestaram. Abre aspas. Força, princesa. A senhora merece ser rainha por esse desfecho. Fecha aspas. Comentou uma usuária. Abre aspas. Esses homens todos iguais no mundo todo. Fecha aspas. Pontuou outra. Abre aspas. Muito bem, princesa. Fazem assim. Fecha aspas. Escreveu um outro perfil. Abre aspas. O mundo está com você. Fecha aspas. Apoiou outra. A princesa, que declarou o divórcio pelas redes sociais, é herdeira de uma fortuna estimada em 18 milhões de dólares. E como o caso é de família, o ex é um primo seu. Vocês sabem que o intuito do nosso canal não é fofoca, mas informação. Esse é o nosso foco principal. Mas uma coisa é fato. Ela deixou toda a comunidade que acompanha a vida das famílias reais chocadas. E uma outra coisa também é fato. Ela desafiou todo tipo de costume machista. A publicação viralizou na quinta-feira, dia 18, e se tornou um dos assuntos mais comentados de toda a internet. Se a princesa se mantiver firme na sua decisão, agora ela terá que esperar três ciclos menstruais para que o divórcio seja efetivado. Em se tratando de um costume dos países árabes muçulmanos, a princesa, que é uma das 26 filhas do Emir de Dubai, quebrou todas as regras tanto referente à sua condição feminina no mundo dominado pelos homens, como também à sua condição de realeza. E a máxima da rainha Elizabeth II de nunca se explicar, nunca se desculpar, não vigorou na vida dela, não valeu para a realeza de Dubai. Bom, se você quiser comentar, estarei ansiosa para ler a sua opinião. Agradeço muito a sua companhia aqui nesse vídeo. Tendo mais informações e outras notícias, vocês sabem, sempre abro esses vídeos extras para comunicar vocês. Já aproveito para te convidar também a acessar a playlist Realeza de Dubai e rever toda a história de vida da princesa Marra. Conhecer melhor essa realeza tão audaciosa e curiosa que surpreendeu todas as redes sociais com o seu anúncio inusitado. Agradeço a sua companhia e aguardo você nos comentários e também no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!